Bom dia! Oi, bom dia, Jô! A câmera estava virada para a parede. Menina, vem saindo, a Lili lembrou aqui. Ah, é normal, ó. Quem quiser fazer perguntinha para a Jô durante a nossa entrevista, a nossa conversa aqui, coloque aí no ponto de interrogação, tá bom? Que daí depois a gente vai ler as perguntas aqui para ela. E alguém, se alguém puder aí, ó, colocar o Instagram dela aqui para mim, para eu fixar, quem quiser conhecer. Esse é seu Instagram profissional, Jô? É, é esse. Esse perfil, o Jô Artes. É, então, ó, se alguém puder aí colocar para mim, que eu já vou deixar fixado, e aí vocês já têm o Instagram dela aí para vocês irem lá seguir, tá bom? Jô! Obrigada! Seja bem-vinda! Está tudo bem? Não, com um nervosinho, um fiozinho na barriga. Ontem à noite você já estava falando para mim que estava ansiosa, né? Mas fica tranquila, viu? É só um bate-papo aqui, é muito gostoso, né? Como eu sempre falo para vocês, mas é muito gostoso olhar para vocês, assim, nos olhos de vocês, faz muito bem para mim. Eu só vejo vocês escrevendo, só vocês me veem, e é muito bom quando eu posso ouvir vocês, né? E ver vocês também, isso é muito legal. Seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado participar. E conta para a gente, seu nome, de onde você é, conta aí. Meu nome é Georgiane Joás também, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nossa, longe, longe. E é grande essa cidade sua, né? A gente aqui costuma chamar de capital do interior. É uma cidade grande. Ai, entendi. Deixa eu colocar, fixar o Instagram seu aqui. Bom, o Instagram da Georgiane está fixado aqui, tá bom? Para vocês conhecerem. E vamos lá. Como você me conheceu? Conta a história aí, a sua história da papelaria. Como é que você entrou na papelaria? Como você me conheceu? O que despertou você para você entrar nesse mundo aí? Eu já vinha do artesanato, eu já trabalhava com EVA. E aí, uma certa vez, eu fiz uma encomenda de bala personalizada para eu dar para os meus clientes como mimo. Aí, na hora que eu recebi a encomenda, eu olhei, falei, olha, eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Vou. Ah, você pediu para alguém fazer para você? Isso, eu pedi para alguém fazer para mim. Com a minha logo, tudinho para me dar para as minhas clientes, né? Aí, eu olhei e falei assim, olha, eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Aí, fui começar a pesquisar sobre o assunto, sobre pessoas que trabalhavam com isso no Instagram, que tinha mais relevância. E aí, automaticamente, quando você pesquisa por algum assunto no Instagram, ele começa a colocar anúncios para você. E aí, chegou para mim um anúncio seu. Você estava... Você ia começar ainda o curso gratuito, o mini curso gratuito. Aí, eu comecei a seguir e comecei a acompanhar. E aí, eu gostei. Eu falei, olha, é um mundo de possibilidades. Posso agregar a papelaria com EVA e abrir mais oportunidades para mim. Isso foi quanto, Jô? Foi mais ou menos em outubro. É entre agosto e outubro, mais ou menos, do ano passado, de 2021. Isso, agora, recente. Aí, porque, assim, eu ganhei a impressora que eu trabalho, eu ganhei ela de presente da minha mãe. E eu só ganhei ela depois que eu fiz o meu espaço aqui em casa. Que era um sonho antigo. Eu sempre tive artesanato na minha vida. Eu cresci, vendo minha mãe costurar, bordar, pintar. Em várias fases da minha vida, eu estava envolvida com alguma coisa em artesanato. Só que, por falta de espaço, eu acabava abandonando. Aí, quando a gente comprou a nossa casa, tem dois anos que a gente comprou aqui a nossa casa, que eu chamo Minha Casa Minha Dívida. Quando a gente veio ver a casa, tinha um espaço aqui na frente, assim, na lateral do portão de entrada. Falei, aquele espaço ali, que vai ser meu ateliê. Falei, meu ateliê vai ser aqui. Aí, em março do ano passado, abril do ano passado, a gente conseguiu. Consegui juntar dinheiro, meu marido me ajudou muito. E a gente construiu o meu espaço aqui na frente. E daí, é meu espaço e da minha mãe. Ai, que delícia! A gente divide, um lado é meu e um lado é da minha mãe. Então, ela mexe com costura, essas coisas, né? Aí, tinha impressora, consegui um espaço legal, que não ia ter que ficar, puxa daqui, arrasta dali, abre daqui. Eu falei, bom, agora eu vou pesquisar sobre o que que eu posso fazer pra tornar mais rentável o meu negócio, o que eu posso conseguir agregar. E eu conheci você. E comecei a acompanhar você. Participei da... De toda a maratona que teve pra turma de novembro, se não me engano, foi 17 de novembro que você abriu a inscrição. Aí, eu acompanhei. Isso! Aí, eu acompanhei tudo, já fui conversando com o marido. Falei, ó, tô me interessando, vejo potencial. Aí, ele falou assim, ah, você acha que... Você quer fazer? Vamos fazer. Falei, ah, então fechou, porque eu precisava do cartão de crédito dele, né? Eu precisava que ele me botasse o cartão de crédito dele. Aí, antes mesmo de saber qual que era o valor do curso, fui acompanhando, fui colocando em prática, você já tava ensinando no minicurso pra ver se eu conseguia ter habilidade, se eu ia gostar, né? E eu falei, eita, eu gostei desse negócio. Gostei bastante. E você conseguiu fazer as peças? Fiz. Eu fiz daquele bloquinho. E eu não fiz com a arte que você ensinou, que era ter uma fazendinha. Eu já fiz com uma arte diferente. Era? Eu fiz... Ah, que linda! Eu fiz... Só que eu nem tenho foto. Eu fiz e presenteei minha tia com ele. Aí, tava tudo certo. Certeza firmada na mente, vou fazer o curso. Na semana que abri a inscrição do curso, que abriu no final de semana, no meio daquela semana, o carro do meu marido tava estacionado na rua perto do serviço dele, na esquina, e uma árvore caiu. Um galho de uma figueira caiu de dentro do colégio, do lado de dentro do muro do colégio, caiu e pegou o carro dele do outro lado da rua. E fez um mega estrago. Acabou com o lado do motorista. Hora que ele me ligou e contou, eu falei, ai, meu Deus, que preju... E, tipo, de uma hora pra outra. A gente ganhou uma... uma dívida enorme e eu falei, caraca, creio agora, vai comprometer meus planos. Como que a gente vai fazer? E ele, os dois primeiros dias, ele bem chateado, ele bem nervoso com o que tinha acontecido, né? Mas aí a gente sentou, conversou, ele falou assim, interfere, mas não interfere tanto, porque não era uma... Eu não ia fazer a compra do curso uma compra à vista, eu ia fazer uma compra parcelada. E ele falou assim, e você tá com tanta certeza que eu tenho certeza que você vai tirar de letra. E eu falei pra ele, ele falou assim, olha, eu senti muita confiança no que a Pri fala, todas as garantias que ela dá pra você adquirir o curso, você tem uns sete dias, depois disso, você tem mais um prazo, que ela vai te ajudar. Você fala, em 30 dias, ó Pri, tô fazendo o curso, tô colocando em prática, não tô obtendo resultado. Vem cá, vamos ver o que tá errado, no que eu posso te ajudar. Se mesmo assim, você não conseguir, eu te devolvo. Eu falei, cara, uma pessoa pra dar tanta credibilidade que ela faz é porque ela confia no que ela tá ensinando no método dela. Então, eu não tenho o que perder. Não tem como eu perder. E ele falou assim, então faz. Eu falei, então vou fazer. Fiz a inscrição. No finalzinho de novembro, praticamente, meio de novembro. Aí eu peguei esse período de novembro todinho, acompanhei todas as aulas, assisti a aula, todas as aulas de montagem de arte no estúdio. Eu já conheci o estúdio, mas eu não sabia mexer. Qualquer coisa que eu ia fazer nele, eu demorava o triplo do tempo que eu demoro hoje. Aí eu falei, bom, assisti o que me interessa. Conhecimento é tudo, né? É, é tudo, é tudo. Minha mãe sempre falou, conhecimento é o melhor investimento que você faz e é uma coisa que ninguém tira de você. Aí eu falei, vou para as aulas de venda. Quero ver o que tem para me oferecer em vendas. Assistir as aulas de venda, de precificação, de tráfego pago. Falei, bom, agora vamos lá, né? Vamos pôr a cara para o jogo, né? Fiz a minha primeira balinha, fiz a arte, tudo bonitinho, fotografei, fiz o anúncio. Eu trabalho muito com os grupos do Facebook. Eu faço anúncio no Marketplace e faço anúncio, eu acho que eu sigo, devo seguir quase todos, devo participar de quase todos os grupos de vendas da minha cidade. E aí eu faço os anúncios lá. E aí eu falei assim, bom, veio a primeira encomenda. Eita, e rápido, e foi rápido. No mesmo dia que eu anunciei, eu fechei a primeira encomenda com arte personalizada, com arte com a logo da cliente, colhi lá todas as informações exclusivas, me achando, colhi todas as informações com o cliente, mal sabia ela que eu estava tremendo da base, fui lá, montei a arte, e vi. Elas não precisam saber. Enviei a arte para aprovação e ela aprovou de primeira, sem fazer nenhuma alteração. Falei, olha que maravilha, eu entendi o que o meu cliente queria. Produzi essa arte, nisso eu conversei com o meu marido, como que eu poderia fazer para a entrega. Porque eu não moro num bairro muito próximo ao centro, e aqui a gente tem tudo como referência o centro. Aí, o meu marido, meu marido trabalha bem próximo ao centro. Perguntei para ele, falei, olha, eu posso dar a opção para ela retirar, fazer a retirada com você? Ela só vai passar e retirar. ou se não, eu coloco a opção de entrega, que na loja que ele trabalha, eles usam um serviço de entrega terceirizado, que é pago por entrega, independente de qual região que é, é uma taxa fixa. E daí, eu posso usar o mesmo serviço. Ele falou, pode. Aí, eu ofereci para a minha cliente isso. Falei, você pode retirar ali na Marachal Rondon, ou pode ser entregado para você com taxa. Ah, não, eu retiro. Falei, perfeito. Aí, produzi tudinho, tirei foto, mandei para ela. ela foi e fez a retirada. Falei, minha primeira venda foi R$50,00. R$50,00 com R$50,00. Falei, bom, R$50,00. O que eu vou fazer com esses R$50,00? Aí, lembrei do tráfego pago. Falei, vou fazer, vou fazer um anúncio pago com a minha primeira encomenda. Aí, o Face mesmo te oferece a sua última publicação como um anúncio para você fazer o tráfego pago. pago. Aham, vou impulsionar. Falei, vou usar a mesma publicação, né? Aí, eu fui e impulsionei essa publicação por cinco dias, que era o que dava para fazer com R$50,00. E deu muito resultado, Pri. Muito resultado. Muito. E, assim, eu direcionando o Arrasta para cima para o meu WhatsApp. Eu quase enlouqueci. Eu quase enlouqueci fazendo orçamento e, assim, 80% dos orçamentos que eu fiz, eu converti em venda. Eu fechei a venda com o cliente. E foi, assim, minha primeira encomenda. Foi com as balas. E aí, entrou dezembro. Eu falei, eita, Natal é para todo mundo, né? Deixa eu só, peraí, só te interromper um pouquinho. Esse negócio que deu super certo aí, os R$50,00, quanto que você faturou? Você lembra? Quantas encomendas você fechou? E o quanto que foi de retorno? Praticamente, todos os clientes que eu fiz venda em dezembro, porque eu coloquei o anúncio pago na última semana de novembro, eu fiquei trabalhando com esses clientes praticamente de dezembro inteiro. Então, quase 100% do meu faturamento de dezembro veio do anúncio pago que eu fiz. Todo o meu faturamento. E quanto que foi esse faturamento de dezembro? Lembro. Lembro. Primeiro mês, líquido. Já tirando todas as despesas, foi R$2.800,00. Com R$50,00 no primeiro mês de aluna da FII. No primeiro mês de aluna com R$50,00 e com bala. Eu fiz três produtos que não eram bala, que foram duas encomendas de calendário e duas bonecas fofuchas que eu faço de EVA, que é bonequinha 3D, em EVA, com caneta. Foram só esses três pedidos que não foram bala. O restante foi tudo bala. Eu nunca pensei que alguém podia fazer tanto dinheiro com bala. Pode. Com coisas tão simples, né? É só a gente aprender a criar a arte. Em todas essas artes, você, ou a maioria delas, você fez as artes das falas? 90% também foi eu que fiz a arte. Eu fiz bala para culto na igreja, eu fiz bala para lotérica, tudo, eu usando o que o crente já queria, ou era logo, ou para a igreja era o culto que ia ter naquele dia específico, um versículo da Bíblia que ele queria que usasse, tudo assim, eu montando a arte, tudo eu fazendo a arte, tanto da bala quanto do cartão. Muito legal, foi 2.800, né? 2.800 já líquido, livre de desconto, da despesa, né? O faturamento bruto você não lembra? Pri, foi em torno de 3.500, mais ou menos, eu não lembro direitinho que ficou lá dentro da minha agenda, mas em torno de 3.500, daí eu tirei toda a despesa para ter o líquido, né? Para ter uma noção real do que tinha acontecido. Marido trabalhou em dezembro comigo, chegava do serviço e vinha me ajudar, enquanto ele cortava, eu fechava a balinha, ia fazer, porque eu mando assim, eu mando a balinha já no saquinho individual, aquele saquinho 10x15, já fixa no card. Só se o cliente não quiser, assim, que às vezes, por exemplo, eu fiz muita bala para quem trabalha com design de cílios e sobrancelhas, e aí eu pesquisei, falei, o que eu posso agregar para essa balinha de diferencial que eu não vi no marketplace aqui da minha cidade? Aí eu vi as escovinhas de cílios, né? Fui lá na Shopee, pesquisei o preço na Shopee, e falei, olha, aumenta pouca coisa para o meu cliente e leva para o ramo que ele trabalha. Fiz uma pesquisa de preço aqui na minha cidade, na Shopee demora um pouco para chegar, aí eu comecei a anunciar, fiz uma arte para mim poder fotografar e anunciei a balinha com card e a escovinha de cílios para dar dimensão para a cliente dela. Foi campeã de venda também, vende muito, 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 muito. E só você já começou a montar o seu portfólio, você não pegou uma foto da internet, você montou o seu, fez o seu, tirou foto, publicou, e pronto. Eu procuro sempre, depois que eu aprendi a fazer arte, quando eu vou fazer anúncio, anúncio eu faço um dia sim, um dia não, eu sempre faço anúncio de vendas aqui, um dia sim, um dia não, eu sempre, eu adotei essa rotina. E quando eu vou fazer as fotos para não fazer anúncio de vendas, eu procuro usar artes que eu fiz, não usar artes prontas, porque aí eu mostro para o cliente também a possibilidade dele personalizar, dele deixar do jeitinho que ele quer abala o cartão dele, porque você vai fazer pesquisa nos grupos, é tudo aquele padrão, as pessoas usam muito aquele kit de embalagens da Pandoca, gratidão, aquelas frases prontas. Tudo faz a mesma coisa. Aí eu procuro sempre postar fotos que eu fiz a arte, e funciona, funciona bem. É isso aí, porque se todo mundo postar a mesma coisa, a cliente vai comprar e vai demorar. Então ela vai naquele centro de balinha que custa 30 reais, 20 reais, quando você posta um negócio exclusivo, e se ela quiser que seja exclusivo, ela vai ter que pagar isso. Isso, porque assim, que nem eu fiz a pesquisa de valores também, a minha não é uma das mais baratinhas, não é. E está ali entre as mais caras, porque eu vendo 50 balas com 50 cartões a 50 reais. E tem, eu pesquisando, eu vi, tem, tem por 35. Só que aí eu explico por que o meu é esse preço, porque eu personalizo essa arte, eu já mando embalada individualmente para você, eu trabalho com bala de boa qualidade, eu trabalho com papel fotográfico adesivo, eu trabalho com impressão de alta qualidade, então você não vai receber uma impressão granulada, você vai receber essa impressão que você está vendo na alunça, exatamente essa. Sua balinha não vai abrir, você pode ficar 20 dias com ela que ela não vai abrir, você não vai lá pegar e vai levar o susto a sua balinha, porque as que eu comprei abriam, as que eu, quando eu comprei, quando eu conheci, elas abriam, e eu tenho certeza do que eu ofereço para o meu cliente, a minha balinha ela não abre, eu fiz testes, eu testei gramaturas de papel para me entender qual que funcionaria melhor para mim, a minha cidade ela é muito quente, aqui em Campo Grande faz muito calor, a gente fala que tem dois só para cada um aqui, então essas coisas tudo influencia, eu mando junto um card, eu mando junto um cardzinho que eu fiz, os cuidados, como conservar, como armazenar as balinhas, então tem todo um cuidado, desde a arte, da embalagem, mando tudo embaladinho, bonitinho, consegui definir um padrão de embalagem para eu entregar os meus produtos. Que legal, você tem algum aí para mostrar para a gente? Eu tenho a balinha, mas eu não tenho ela com card, só para... E capricho, vocês estão vendo? Todo o capricho, desde a escolha do papel, de informar para o cliente todo o processo, qual o papel, a gramatura, impressão de alta qualidade, garantir para o cliente o produto que você está oferecendo, isso daí agrega muito valor no seu produto e o cliente paga sem medo, porque sabe que está recebendo um produto de qualidade. Meninas, perguntas para a Jo aqui, no ponto de interrogação, tá bom? Coloquem aqui as perguntinhas para ela, por favor. Ai, que linda! Qual que é a medida desse card? 8,5 por 9,5. 8,5 por 9,5. Você faz no offset? Eu faço no 120. No offset 120. Office 7 120. Aí, essa balinha foi uma balinha para casamento que eu fiz de uma cliente. Essa aqui foi para um... Olha que capricho de balinha. Essa aqui é a balinha para cílios também, para quem a gente trabalha com design de cílios. Esse aqui era para um cliente que vende lingerie, que eu montei a arte também. Ele trouxe para mim uma imagem que ele gostou e eu refiz a arte, com os detalhes que ele queria, as cores que ele queria. Estou fazendo um teste com esse arquivo aqui, é o da Pandota, aquele arquivo pronto de balinha. Eu fiz a impressão e eu não estava prestando atenção, eu imprimi ela para o lado errado. Ela tinha que ficar deitada para combinar com a arte do cartão e eu imprimi ela com a arte em pé. Aí depois que eu imprimi que eu vi que eu tinha feito errado, aí eu fui lá, corrigi e reimprimi de novo. Aí nessa balinha aqui eu testei a laminação, porque eu comprei a minha laminadora, aí eu estou testando ela com laminação, porque daí a partir do mês que vem eu já vou começar a oferecer com o meu cliente a opção dele ter a arte com essa proteção, que dura mais tempo a impressão. Aí ela está em teste aqui para eu saber se ela abre ou não. Olha, muito bem, né? Antes de oferecer o produto, está testando para ver se dá certo. Exatamente, é isso mesmo. Perfeita, Jô, que legal. O que você mais vende então hoje aí é? É as balinhas, porque, que nem, eu comprei o curso em novembro, então eu assisti muito pouco das aulas. Foi pouco que eu consegui assistir, porque daí veio dezembro, dezembro é aquela correria louca, graças a Deus. Trabalhei muito em dezembro. Aí agora, janeiro e fevereiro, fico um pouco mais calmo, né? Aí eu voltei para as aulas. Falei, opa, vou voltar para o curso. Assisti pouco, né? Falei, vou para o curso. Aí eu voltei para o curso, voltei para as aulas de encadernação, porque eu quero ir para a encadernação também. Aí, estou assistindo as aulas de encadernação e fiz o meu primeiro, aquele planner que você disponibilizou antes de ontem, eu fiz ele com espiral. Foi o primeiro que eu fiz. Também fiz uma arte para capa. Ai, que lindo. Falando nisso, falando em espiral, o que você tinha quando você começou? De material, de máquina, de ferramenta? Eu tinha o computador, eu tinha a impressora e tesoura. Qual impressora? pequeno, 31,60. E tesouras, réguas, essas coisas todas eu já tinha. Eu comecei com isso. Hoje eu tenho a encadernadora de espiral, eu tenho a laminadora, o facão guilhotina, a guilhotina facão, né? Que eu comprei. E no final de dezembro eu já encomendei, né? Falei, opa, está aumentando a demanda, vamos investir, né? Porque você corta na régua e estilete, mas leva mais tempo, né? Aí praticamente tudo que eu fiz de lucro com as vendas de dezembro, eu reinvesti. Eu comprei a encadernadora de espiral, eu comprei a laminadora, eu comprei a guilhotina, eu comprei esse alicate para aplicar ilhós. E comprei bastante, porque assim, eu não compro material aqui na minha cidade, é pouquíssimas coisas que eu compro aqui. Porque a diferença que dá de preço, ela é bem grande. Principalmente no papel fotográfico. Por enquanto é o que eu mais uso. Aí eu fiz uma compra boa de material na Shopee, comprei todos os papéis que eu mais uso, comprei umas gramaturas diferentes também. Comprei bala. Que legal! A bala não pode faltar. Olha só, em quantos meses, quanto tempo faz? Dois meses. Novembro, dezembro e janeiro. Dois meses, né? Você já comprou duas máquinas, que é a encadernadora e a laminadora, você já comprou a sua guilhotina, que eu não sei se considera do máquina, mas acho que é mais ferramenta. O seu alicate já fez estoque aí de papéis e de coisas. E olha só, em tão pouco tempo, o quanto que você já evoluiu. Imagina daqui um ano. Imagina daqui dois anos. E o que o seu marido acha de ter investido, de não ter desistido da compra do curso? Ele gostou. Ele gosta. Ele gosta do resultado. É assim, eu tenho... Eu sei que não é a realidade de grande parte, né? De mulher que trabalha com artesanato, que é casada, tem o apoio do marido. Eu tenho. Graças a Deus. Eu tenho o apoio incondicional do meu marido. Ele fica meio cabreiro. Porque assim, eu tenho um... Eu me desinteresso pelas coisas com uma certa facilidade. Eu tenho aquela vontade de aprender. Aí eu aprendo e dou uma... Uma amornada. E assim, ele sente um pouco de insegurança por conta disso, né? Mas o artesanato, pra mim, hoje, ele já não é mais só um hobby. Ele é o meu trabalho. Ele é a minha renda. Se eu não quiser ficar dependente do meu marido, eu preciso dele. Eu preciso produzir com ele. Eu preciso tornar ele renda pra mim. A gente fez um investimento alto também com a construção do espaço e tal. Porque assim, Pri, eu trabalhava CLT, só que eu tenho um problema de coluna. Eu sofri um acidente de moto e eu tenho... Eu fraturei duas vértebras. Então, eu tenho alguns pinos na coluna. Então, pra roxina CLT, pra mim trabalhar, é complicado. Eu não consigo ficar nem muito tempo em pé, nem muito tempo sentada. Eu tenho que estar revezando isso. E quando você está trabalhando pra outra pessoa, não é toda a empresa que te oferece essa disponibilidade. E eu, em maio de 2020, eu tive um problema grave de coluna de novo. Eu desenvolvi uma hérnia de disco. Então, pra mim, trabalhar pra outra pessoa, que eu tenho que cumprir uma rotina ali, rígida, já não me cabe mais. Então, a minha opção é o artesanato. É o que eu tiro do artesanato. Então, ai, passou a minha empolgação. Acho que não é mais isso. Cara, aprender uma coisa nova. Já não me cabe mais isso. aqui é meu trabalho, é minha empresa, é meu emprego. E eu dependo dele. É isso mesmo. É mudança de mentalidade, né? Quando a gente encara como trabalho, não é lazer. Eu preciso disso. É isso que vai me mudar, que vai me transformar. É isso que vai agregar na minha vida, na vida da minha família. Ai, a gente encara como trabalho, realmente. Não é opcional, né? É a sua obrigação. É o seu trabalho, é a sua disciplina. É isso aí. E isso muda tudo, viu? Quando a gente encara desse jeito, muda tudo. A gente fica muito mais disciplinada, a gente faz o que deve ser feito. Ai, que legal. E é uma coisa que você fala muito nas aulas. Você frisa muito isso. Quando eu ouvi a primeira vez, bateu e ficou. O sucesso da minha empresa ou o fracasso é só meu. Só depende de mim. Se ela fracassar, a responsabilidade é toda e total minha. Ai, não é porque aonde eu vendo, tem pessoas que vendem mais barato. Não, não é por causa disso. Fazendo a mesma coisa que você faz, oferecendo por um preço menor, tem qualquer profissão. Em qualquer profissão acontece isso. Você tem que mostrar o seu diferencial. E eu acho que é uma das coisas que eu acho mais importante que você ensina no curso é isso. Você entender, você ver, você olhar aquilo como uma empresa, como um negócio, que você tem que ter disciplina, que você tem que ter rotina, que você tem que ter horários, você tem que cumprir os seus horários independente de você ter ou não encomenda. Você pode não ter encomenda, mas você tem o que fazer. Você tem que anunciar, você tem que fotografar. Tem algumas pessoas que acham assim, como eu não tenho encomenda, então não tenho nada para fazer hoje, então eu não vou trabalhar. Mas está errado. Quando a gente entende o processo da papelaria, quando a gente entende que papelaria não é só cortar e colocar caixinha, a gente entende o quanto de coisa que a gente tem que fazer quando a gente não tem encomenda. Então, esse pensamento, entender esse processo, entender como funciona a jornada de quem quer ter sucesso com a papelaria, porque só cortar e colocar caixinha não leva ninguém a lugar nenhum. Se você não planejar, não precificar, não vender, não atender bem o cliente, não se diferenciar, isso daí não é nada. Então, quando você entende que tudo isso faz parte do seu trabalho, falta tempo para você conseguir fazer tudo, porque tem muita coisa que deve ser feita para você estruturar o seu negócio, aquele negócio tijolinho por tijolinho para você construir a sua casa que seja forte, não aquela casa em cima do monte de areia, mas para você estruturar a sua empresa construindo tijolos ali, as paredes e depois colocar o telhado. Tem gente que chega lá que é pôr o telhado antes de fazer as paredes, mas é porque não entendeu o processo ainda, mas eu fico muito feliz que você entendeu esse processo aí, que legal. deixa eu te fazer outra perguntinha aqui, você achou que fosse possível isso com papelaria personalizada? O que você faz hoje, o que você ganha hoje, o que você fatura, o que você está vivendo hoje aí, você achou que isso era possível? Quando você me viu falar lá no minicurso ou nos meus patrocinados por aí, o que você achou? Eu acreditei, eu sempre acreditei, eu nunca tive dúvida, eu sempre acreditei. Ai, que linda, a primeira que acreditou em mim. Eu sempre acreditei. É que eu falei pra você, Pri, eu senti muita credibilidade. Você dá muito garantia do que você está oferecendo, do que você está falando. Pra mim, não tinha como não acreditar, a ter dúvida. Então, eu sempre acreditei que era possível. E assim, que nem você, você começa a acompanhar outros profissionais da área, você vê que muita gente cresce, consegue ter sucesso. Por que você não? Aí você vai, faz, e começa a assistir a primeira aula. Já é um choque, tudo que você fala, toda a apresentação, depende de mim. Você está, você me dá ferramentas, você me explica, você me ensina, só que você não vai vir pra cá, você não vai vir aqui fazer anúncio pra mim, você não vai vir fazer orçamento. Você me mostra o caminho. Quem tem que percorrer esse caminho sou eu. E usando da melhor maneira tudo que você me passa. Então, eu nunca duvidei. Eu não fui, quando eu fiz a minha inscrição, eu não fiz dúvida nenhuma. até porque eu não podia ter dúvida. Eu não tinha a opção, eu precisava. Eu tinha que funcionar, tinha que fazer a dar certo. Pra mim não cabia outra opção. E falando nisso, vocês conseguiram arrumar o carro? Arrumamos, arrumamos. Um pouquinho, deu certo, né? O carro e o curso, deu tudo certo. O carro foi quatro mil e pouco, o conserto do carro. lá no grupo, eu postei no, acho que foi começo desse mês mesmo, não lembro direito. Eu fiz um post, né? Contando com as meninas, colocando foto, coloquei foto do carro, coloquei foto de todos os produtos. Outra coisa que eu acho legal pra falar, o grupo, o grupo do Face. Cara, aqui não é um grupo, é uma rede de apoio. É a rede de apoio das alunas da Pri. porque sempre tem alguém postando que não tá conseguindo, que tá querendo desistir. Aí, junta, é aquela enxurrada de comentário. Não, não desiste. Desce a galera, né? Não desiste. Assiste a aula de novo. Vem aqui, expõe pra gente que você tá tendo dificuldade pra gente te ajudar. Cara, é muito massa, é muito bom, é muito gostoso. Você, o grupo dá pra gente, oferece pra gente um conforto, um carinho e um socorro pra aquela dúvida que aparece assim, aí tudo que eu tentei fazer no estúdio na primeira vez que eu tentei, eu consegui de primeira. Não, claro que não. Não deu certo. É tentativa e erro. É tentativa e erro. Você tenta, tenta até se acertar. E nessa que você erra, é na onde você aprende. E aquele erro você não vai cometer de novo. É isso mesmo. Isso daí é tão importante. Eu sei que muitas de vocês aqui participam de muitos grupos, né, no Facebook em relação, relacionados à papelaria. E aí, quando você sempre, você, às vezes eu entro, eu quase não entro, mas quando eu vejo, tem alguém falando, ah, o povo só entra aqui pra pedir ajuda. É, ninguém me oferece. Aí alguém pede lá e fala, ah, eu pedi ajuda, ninguém nunca me responde. E não sei, é só a regulação, né, quando não tem briga, discussão, e uma ofende a outra, e uma xinga a outra, é um, ah, e. E no nosso grupo, é o único lugar que eu fico ali horas, porque assim, é impressionante como vocês são uma família, né. Nós temos a nossa equipe de suporte, que são as meninas responsáveis responsáveis pra atender vocês, mas assim, muitas vezes não dá tempo, né, porque alguém coloca ali, lá nós temos quase duas mil alunas, e todo mundo gosta tanto de se ajudar, tudo que alguém sabe, ninguém fica esperando a equipe de suporte ir lá responder, ou a Pri ir lá responder. Quando eu chego lá, quando alguém me marca, e eu chego lá pra responder, tem cinquenta respostas, tem quarenta pessoas ajudando, várias opções, a pessoa já resolveu, já deu certo, já foi lá, já agradeceu, eu tô feliz da vida, então assim, é impressionante como a gente fez aquilo ali, um espaço lindo, né, que no lugar que vocês estão, todo mundo tá interessado em se ajudar, né, e quem tiver ali, desinteressado em ajudar, ali a gente não aceita nenhum tipo de crítica, de ofensa e de nada, já é proibido ali, a minha casinha, e da minha casinha só entra quem é do bem, então ali a gente tem já isso, as meninas são muito queridas, é muito gostoso, né, eu acho que esse suporte deveria ser... Não, não, deixa que a gente vai chegar, ver o que a gente tá falando, é verdade, o quanto é bom aquele grupo, nossa, ele é maravilhoso, eu adoro aquele grupo, é leve, não tem crítica, você não vê ninguém criticando ninguém, é muito bom. E sabe o que é legal, às vezes, que eu vejo assim, chega uma aluna, que viu uma coisa diferente, em algum lugar, ela poderia falar assim, olha aqui, dentro desse grupo, eu tenho duas mil concorrentes, mas vocês não pensam assim, vocês pensam, eu tenho duas mil colegas de trabalho, e ela vai lá e coloca a ideia dela, lá no grupo, pra todo mundo, e ajuda a fazer, ensina a fazer, e fica ali, auxiliando, tirando as dúvidas, é muito lindo, eu sou muito apaixonada por esse grupo, que a gente conseguiu criar, que a gente conseguiu fazer, é muito gostoso saber, que vocês gostam também, a gente batalha muito, pra que seja, um espaço cada vez melhor ali, pra vocês. Ai, o que mais? Deixa eu ver o que mais que eu ia te perguntar, e depois, quem quiser fazer pergunta pra Gio, pode colocar aqui, no ponto de derrogação, que eu vou perguntar pra vocês, o que mais? Então, hoje você tem o seu espacinho, hoje você já trabalha no seu espaço, você tem que ir, não, hoje você já tem o seu espaço, que fica na sua casa, mas que fica num lugar de fora, né? é no, é no meu quintal, mas é fora da minha casa, é mais na entrada. Ai, que gostoso, muito bom, né? Quando a gente consegue ter, o nosso espacinho assim, muito legal, deixa eu ver a última pergunta aqui, do estagiário, se eu entrei a brava. O que que você acha, disso que aconteceu com você, dessa mudança aí, né? Em dois meses, é, tão grande assim, tão linda, o que que você acha, dessa transformação, o que que você pensa disso? Foi libertador, a gente tava, esse dia tava falando disso, é libertador, o, você, dominar, não domina ainda, mas, vou dominar, o estudo de silhuete, você poder criar a sua arte, eu era aquela pessoa que tava em grupo, eu, antes de fazer o curso, já participava de vários grupos de papelaria, eu era aquela pessoa que, que tava lá no grupo, que via a pessoa pedindo arte, ai, alguém me ajuda com tal arte, não sei o que, e via o tipo de crítica, tipo, ai, essa arte é simples, é só você dar um Google, que você consegue essa imagem, é fácil de fazer, você quer trabalhar com papelaria, e não sabe o mínimo da papelaria, é grosseiro, bate, deve bater doído, em quem tá pedindo ajuda, sim, mas também não é errado, porque se você quer trabalhar com uma coisa, você tem que saber o mínimo, o médico, eu não posso assistir, três vezes, maratonar três vezes, Grey's Anatomy, e colocar uma plaquinha na minha casa, que eu faço uma cirurgia, eu não posso, então, você tem que investir em conhecimento, se você quer, se você quer se tornar referência, no que você faz, se você quer que o seu cliente lembre de você, que ele te indique, tem coisa mais linda do que uma indicação, eu acho tão lindo, quando é que a gente fala, te indiquei pra fulano, daqui a pouco ela vai falar com você, dá um calorzinho no coração, que a certeza que você entregou pra ela, é a prova maior, de que ela realmente, doce o seu trabalho, quando ela vai lá, indica pra alguém, é responsabilidade dela, você precisa gostar, mas ela assume a responsabilidade, de te indicar, e pra isso, você tem que ter conhecimento, você tem que investir em conhecimento, o YouTube oferece, muita coisa gratuita, oferece, só que, quando você assiste um vídeo do YouTube, de Estúdio Silhuete, por exemplo, e você abre o seu programa, aí você percebe, que naquele vídeo, tem cortes, não tá mostrando tudo de verdade, não tá te dando toda a informação, e, eu acho muito válido, você se aperfeiçoar, no que você quer fazer, e o curso me ofereceu isso, em tão pouco tempo, que nem eu comecei, eu fiz muito avalo em dezembro, no, na primeira semana de janeiro, eu peguei minha primeira encomenda, de personalizados pra festa, que era uma festa do Benjamin, um aninho do Benjamin, e o tema da festa, era poderoso chefinho, eu fiz, os tubetes, eu fiz as sacolinhas, eu fiz os centros de mesa, eu fiz o topper de bolo, e eu dei de brinde, pra ela também, os toppers de docinho, quando ela veio me procurar, ela já veio, ela já, a aluna da Brie, da Brie, tem 50 toppers de doce, pra ela, quando ela veio me procurar, ela já sabia o que ela queria, ela queria um, o tema da festa, era o poderoso chefinho, ela me mostrou, ela veio exatamente, com o modelo, que ela queria, de centro de mesa, eu, eu não fico com nada, não fico com nada, era aquela, aquela caixinha, sextavada, que ela faz uma ondinha, que ela se encontra, a tampa dela, se encontra todinha no meio, e faz uma ondinha assim, e aí vem o, o segura balão, era aquela caixa, a hora que eu dei um zoom na foto, que eu vi aquele negócio, fazendo assim, falei, misericórdia, aí eu falei pra ela, falei assim, se me dá um tempinho, que esse modelo, eu nunca fiz, mas eu vou buscar o molde aqui, eu vou imprimir, e eu vou fazer uma, pra eu ver, aí vim aqui, nem fiz arte, só imprimi com as linhas mesmo, de marcação de, de vim que corte, imprimi, cortei, vinquei, e montei, olhei, falei, olha, tá firme, tá legal, voltei lá pro WhatsApp, falei, olha, eu consigo, consigo fazer sim, vamos fechar, fiz o orçamento, tudinho pra ela, aí ela demorou um dia e meio, pra me dar a confirmação, e fechou comigo, no total foram 70 itens, que ela encomendou, Jesus, aí veio aquele frio na barriga, fui lá, busquei o arquivo, eu comprei, exatamente o arquivo, que ela queria, eu comprei, e montei, tudinho, e fui mostrando pra ela todo o processo, fui mantendo ela atualizada e de tudo, a hora que eu terminei, assim, que eu montei, que eu vi tudo assim na mesa, aquele monte, ai, ai, coisa linda, meu Deus, que emoção, as caixinhas, todas encontrando ali no meinho, sem afundar, tudo, tudo bonitinho, fazendo a ondinha, ai gente, coisa linda, foi eu que fiz isso, trem, é uma emoção, que não tem preço, quando a gente vê o nosso trabalho, feito com as nossas mãos, cada dobradinha, cada colagem, cada coisa foi feita pela gente, é muito bom, ai, foi, deu, deu, dar a colarzinho, foi muito bom, eu gostei demais, aí, falei, bom, já, já consigo fazer alguma coisa de personalizado, né, só que assim, o, o que eu mais quero, é o, a encadernação, né, aí eu falei, bom, agora vou pegar firme, nas aulas de encadernação. Que legal, ai, muito legal, muito, muito bom ouvir a história de vocês, eu fico feliz demais, de verdade, você tem algum produto que você queira mostrar? O bloquinho, o bloquinho que você disponibilizou o arquivo. quero ver, ó, ah, quero ver, quero ver, ah, você fez capa? Eu fiz, meu Deus, que coisa mais linda, deixa eu ver dentro. Olha aqui. É. Que lindo, o céu tá mil vezes mais lindo do que o meu, né? Ai, que lindeza, muito lindo, Jô. Calpa também atrás. Meu Deus. Meu primeiro, meu primeiro é de encadernação. E pode anunciar, viu? Já tenho, já tenho encomenda. Minha vizinha, minhas vizinhas que eu mostrei pra elas, encomendaram. Já tenho encomenda dele. Viu? Ah, gente, que delícia, que delícia. Eu tenho a primeira caixinha também que eu fiz. Ai, que fofinha. Fiz a arte também. Olha só. Foi a primeira que eu fiz. Uma graça. Ai, é muito bom, é maravilhoso. O que você proporcionou pra gente? É muito bom, é muito bom mesmo. Ai, que linda. O que eu proporciono, não tanto, né? Vocês proporcionam isso pra vocês. Eu tô só ajudadinha. Mas vocês vão lá e colocam em prática, né? Vocês vão lá, assistem, colocam em prática. É isso, não adianta aprender e não praticar. Então, qual é o processo? Aprende, pratica e melhora. Porque quando você aprende, absorveu. Você vai lá e praticou. Viu que aquilo ali deu certo, funcionou, você vai ali e melhora aquilo que você sabe que deu certo. E aí você vai crescendo cada vez mais, hein? E isso, quem pode fazer são vocês. Eu tô aqui, o meu conteúdo tá aqui, o meu conteúdo tá no curso, as minhas aulas tá lá, mas eu tenho aluna que nunca acessou a plataforma. Meu Deus, como é isso? Eu tenho aluna que comprou o curso e nunca assistiu uma aula. Eu tenho. Agora, pergunta pra mim, qual o resultado que essa aluna tem? Tenho. Nunca teve, né? Então, por quê? E é isso que eu falo, é um trabalho em conjunto. Eu dou 150% meu. Se vocês derem 150% de vocês, não tem como dar errado. Agora, se só ficar o meu 150% lá, esperando por vocês, não tem como dar certo. Então, é um trabalho em conjunto. A minha parte tá feita, e eu tô fazendo cada dia. Tô aqui todos os dias, a minha parte tá feita, e eu preciso da que a parte de vocês seja feita também. E aí, é um trabalho que, com certeza, decola. É rumo ao topo, né? Então, parabéns aí pela sua aderação, parabéns pelo seu empenho, fiquei muito feliz. Vamos ver as perguntinhas aqui. Vou ler aqui. Meninas, as perguntas que foram feitas para mim, eu não vou responder agora, tá bom? Ah, acho que me estourou todas as perguntas com a minha caixinha de perguntas que tá lá. Por isso que tô falando. Ó, qual papel você usa nas balinhas? Eu uso fotográfico adesivo, 80 gramas. E qual que é o tamanho da sua arte? 6,5 por 6,5. Você faz... Todas as suas balinhas são feitas com tesoura e estilete? Agora, não mais. Eu uso a guilhotina, né? Pra cortar as balinhas e os cartões. Mas, era, 100%. Tudo tesouro e estilete. E essa tesourinha que corta o picotinho, você já tinha ela? Já, já tinha a que corta picotada. Aí, eu comprei a que faz aquela ondinha, o escalope. Eu comprei essa tesoura também. O escalope. Não rolou pra mim, não deu certo. Eu sou canhota. A primeira vez que eu cortei com ela, ficou tudo ao contrário. Falei, gente, o que que tem de errado com essa tesoura? Aí, que eu fui me atentar, porque eu pego ao contrário, né? Aí, eu... E você não consegue cortar com a direita? É só uma pontinha? Não, não tenho. Não, a sua direita é a nossa perda, né? É coordenação fina que eles falam, né? É péssima com a minha direita. Aí, pra mim usar ela, eu tenho que pegá-la ao contrário. Então, ela acaba ficando bem desconfortável. Aí, como eu corto muito, geralmente é bastante bala que eu faço, então, ela me machuca mais rápido do que se eu segurasse ela normalmente. Não foi feliz, minha experiência com a picote, com a escalope. Ai, que dó, que dó. A minha filha também é canhona. Ela faz aniversário no mesmo dia que meu marido. Dia 27. Amanhã? Ai, que legal. Parabéns pro seu marido, viu? Deus abençoe muito a vida dele, a vida de você. Obrigada. Depois eu mostro pra ele esse outro pedaço da live. Ah, pode mostrar. O valor que você cobra nas balinhas é 50 reais, né? Com 50 unidades. Bala e cartão. Ah, isso. Bala e tag, com cartãozinho da tag, é 50 reais, 50 unidades. Como que você faz os anúncios dos seus produtos? É só nos grupos? Só nos. Eu tenho anúncio que fica ativo no My Place, né? E desse mesmo anúncio, eu repito ele nos grupos, né? Eu replico ele nos grupos. Toda a minha venda, tirando algumas que é a indicação das clientes, 100% delas vem dos grupos de Facebook. Certo. Qual a balinha que você usa? Eu uso uma bala que ela é de iogurte, né? Só que aí ela tem de abacaxi, morango, que ela é bem quadradinha. Ela não é nem a... Ela não é nem a sete... A sete belo. Eu comecei com a sete belo, depois eu parei de usar ela, porque a sete belo vem muita bala defeituosa. E isso atrapalha na hora de fechar. E nem a bala de iogurte. Ela vem amassada, né? Isso, vem muita balinha amassada. E a hora que você fecha no papel fotográfico, ele amassa também, porque ele vai acompanhar o formato da bala. Aí eu achei essa aqui, que ela tem um preço legal, ela até é em conta. E ela é boa, ela é gostosa, porque eu coloquei ela para o estagiário pescar, né? Que é o que come todas as minhas balas, que eu tenho que ir escondendo. E ele aprovou. E ele aprovou. E elas... É pouquíssima que vem com defeito na embalagem. Eu uso ela. Ai, que maravilha. Muito legal. Deixa eu ver se tem alguma. Aqui tem bastante perguntas repetidas. Ah, você já deu preço no seu planejamento semanal aí? Para as vizinhas? Já precipitei a ele. Já fiz o cálculo do dia. Quanto você está comendo? Para mim, eu consigo... Eu vou vender ele por R$35,00. Com a margem... Foi muito legal. Você está comprando quantas folhas? R$60,00. 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 Eu não anunciei ele, porque eu queria mostrar ele para você. Eu sabia que eu tinha live. Eu fiz ele. Foi o primeiro mostrado para a Pri. Depois eu vou subir anúncio com ele. Agora eu vou anunciar ele. Ah, anuncia mesmo. Isso aí. Aqui, qual que é a sua guillotine é facão? Espera aí. É a Laçane? Não, acho que não. Só uma vez. É. Deixa eu só responder aqui a Carlinha. Gente, quem é estagiário? Estagiários são os maridos. Masília. É Masília a marca dela. É a mesma da laminadora. Ah, Masília. Entendi. Tá jóia. Então a sua guillotine é facão. É Masília. Perfeito. E ela corta certinho? Você gostou dela? Gostei. Corta certinho. Ela corta no papel fotográfico. Ela corta até oito folhas tranquilo. Sem mastigar, sem deixar rebarbinha, nada. Perfeitamente. Oito folhas de uma vez só. Ela corta super bem. Ai, que perfeito. Beleza. Então é isso aí. As outras perguntas eram todas repetidas. O valor da balinha. Ah, as balinhas você comprou no chupo? Não, a bala eu compro aqui na minha cidade. Ah, tá. E qual que é a marca dessa balinha? Você tem aí a marca dela? Ela faz o doce aqui na minha cidade. Pecinho. Eu tenho o saco aqui fechado. Pera aí. Coitada. Ela tem que levantar toda hora. Ó, é pecinho, né? Acho que é pecinho a marca. É, pecinho. É... Frutiguti, pecinho. Pecinho. Então é essa aí. Ela é quadradinha. Eu acho que talvez ela seja mais quadradinha. Porque ela deve ser mais firme, né? As outras, ela deve ser mais mole. Então talvez na hora do corte lá na empresa, ela acaba que dá uma amassada. Essa daí, ela aparenta ser um pouco mais durinha. E aí mais durinha, ela fica com o formatinho mais bem feito. Muito legal, gente. Muito legal. Jo, ai, que orgulho, que lindeza conversar com você. Eu amei demais. Você quer dizer alguma coisa? Pra quem tá pensando se vai querer o curso ou não, eu indico de olhos fechados. É uma mudança de vida, é uma transformação. Então, como a Pri falou, se você estudar, se você aplicar, se você se dedicar, o resultado vem. Eu, no segundo mês, o curso se pagou. Que o curso me ofereceu, me proporcionou de ensinamento, que eu coloquei em prática. Ele me devolveu. Eu paguei o curso com 30 dias. 30 dias meu curso tava pago. O curso que eu parcelei, ele se pagou à vista. Então, se você quer, se você acredita, investe e faz, e pratica, e insista. Pensar em desistir, tem dia que a gente pensa mesmo, não é fácil. Nem todo dia é maravilhoso, lindo, é cansativo. É um trabalho, como todos os outros. Você, no meu caso, eu trato muito diretamente com o cliente. Então, você tem que fazer o orçamento, você tem que explicar. Aí, às vezes, você manda o orçamento, o cliente some. Aí, você diz, será que é preço? Aí, você tem que achar uma maneira pra você voltar naquele cliente. Então, tudo é insistência, perseverança. Se você, a minha mãe sempre falou isso. Se você não trabalhar pelo seu sonho, alguém vai te pagar pra trabalhar pelo sonho dele. Aí, você decide pelo sonho de quem que você quer trabalhar. Eu decidi que eu quero trabalhar pelo meu. E tô muito feliz com a decisão que eu tomei. Ai, que linda. Muito obrigada, viu? Obrigada demais. Parabéns. Parabéns pra você, pro seu marido aí, por ter te incentivado, né? Era um motivo perfeito pra você ter desistido. Você tinha uma justificativa, né? Tem gente que fala assim, ah, para de mimimi, né? Para de desculpa. Você não era mimimi. Era um motivo justo, né? E totalmente compreensível. Se você tivesse falado, Pri, me mandado uma mensagem. Pri, eu não vou entrar nessa turma porque aconteceu isso, isso, isso. E eu ia falar, nossa, olha, que você tem razão, né? Vai ter uma hora certa, vai dar tudo certo. Eu ia te apoiar, que fosse numa próxima vez, talvez. E olha lá, você decidiu, encarou, foi lá e fez reviravolta aí. Deu super certo, mas por causa da sua dedicação. Parabéns. Viu o orgulho demais de você. Dá parabéns aí pro seu marido também, pela decisão, pelo apoio, pela iniciativa e pelo aniversário amanhã. Eu tenho muito orgulho também, tá? Que eu sou aluna da BIT, gente. Ai, que linda! Aluna linda da Pri. Muito obrigada, meu bem. Gente, quem quiser, ó, quem quiser seguir ela, o Instagram dela está aqui. Quem quiser ver foto, tem foto de produto seu aí? Tem, olha lá. Alguém perguntou aqui, ó. E eu acho que eu esqueci, eu pulei a pergunta dela lá nas perguntas. Como anunciar o trabalho além do boca a boca? A Jo anuncia nos grupos de Facebook. Né, Jo? E tráfico básico. Isso aí. Pista, dá retorno. E faz o tráfego pago. E você aprendeu esse tráfego pago lá no curso? Na aula com o estagiário. Na aula do estagiário. Na aula do estagiário. Ah, muito bem. Que legal. Isso faz toda a diferença, né? Faz o seu tráfego orgânico bem feitinho. Que o seu tráfego pago dá resultado. Muito legal. De R$50,00 virou R$2.800,00. R$50,00. Da primeira comida, pode ser. E não é mágica. Não é mágica. É trabalho, é dedicação, é conhecimento. É isso aí. Obrigada. Um beijo. Muito obrigada. Parabéns para a pequena também. Achei coisa mais boa. Obrigada. E já trabalhou hoje também. Vou não querer trabalhar. Obrigada, viu? Tchau, beijo.